Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Camila aqui do canal Ateliê Doce Crochê. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Sinta-se à vontade, você que não é inscrito, para se inscrever, porque tem bastante passo a passo aqui, bastante dicas, vlogs de produção de peças e muita coisa, tudo de graça para você. Então, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Bom, e aí, como vocês viram, vocês pediram e eu estou aqui para atender vocês, o nosso tapete espiral com bico russo, tá bom? Olha como ficou maravilhoso, eu utilizei os produtos Soberano. Esse aqui, pessoal, é a cor verde água. Vou deixar a numeração dessa cor na descrição, que agora eu não estou lembrada. Vou deixar a numeração da cor na descrição. O link da Barbante Soberano, também, como de costume, vai estar na descrição desse vídeo. E o link do Instagram deles, para vocês conhecerem a variedade de produtos da Barbante Soberano. E vocês verem as peças confeccionadas com esses produtos. Uma peça mais linda que a outra. Então, bora lá, seguir a Barbante Soberano no Instagram. E para você que quer adquirir aí, tem o link da loja, onde tem todos os produtos da Barbante Soberano. É só clicar no link que vocês vão direto lá para a loja, tá bom, pessoal? E quero lembrar vocês, também, que as minhas redes sociais sempre estão na descrição. O Instagram e a página no Facebook Ateliê Doce Crochê. E olha isso, olha a delicadeza. Olha, gente, essa cor ajudou bastante. Gostei muito de ter confeccionado esse tapete nessa cor. Ficou maravilhoso. Lindo, lindo, lindo demais. Bom, deixa eu aqui já explicar para vocês como que vai ser a nossa videoaula. A base, nós já temos no canal a videoaula, tá? Que é a base do tapete espiral elegante. O link vai estar na descrição. E eu vou deixar, também, linkado no primeiro comentário, tá? Vai estar o link no primeiro comentário, também, do tapete espiral elegante, para quem não consegue acessar a descrição, tá bom? Então, vai estar lá. Vocês vão fazer a base dele. Depois, vocês vão vir aqui para confeccionar esse bico lindo e maravilhoso, que é o bico russo. Gente, é um tapete simples, mas olha o charme que esse bico deu para essa peça. Já merece o seu like aí, né? Então, que ainda não deixou o like, bora lá curtir esse vídeo. E depois, eu quero comentários de vocês, me falando o que vocês acharam, se vocês gostaram, tá bom, pessoal? Então, deixa eu passar para vocês a medida. 80 de comprimento por 54 de largura. Um tapete maravilhoso aí para vocês, tá? Olha isso, mais alguns detalhes para vocês. Então, agora, pessoal, também quero pedir para vocês ajudarem o canal assistindo os anúncios, tá? Assistem os anúncios, gente, para ajudar a gente aqui a estar investindo um pouco mais aí no canal, tá? Quero trazer coisas diferentes para vocês, preciso investir em melhoria aqui para o canal. Então, ajude a gente assistindo aí os anúncios, porque para cada anúncio que vocês assistem, a gente ganha alguns centavinhos. É bem pouco mesmo, viu, pessoal? Por isso que eu insisto tanto aí para vocês estarem ajudando aí com os anúncios. E os anúncios que tiver a opção de deixar o like, deixa o like lá no anúncio para a gente, tá bom? Que já ajuda muito. É uma forma de vocês retribuir aí todo o trabalho e dedicação que eu tenho aqui com o canal, trazendo sempre peças bonitas para vocês. E agora, vamos lá para a nossa videoaula. Vamos dar início, então, pessoal, ao nosso bico russo. Estou aqui, ó, com a minha base prontinha. Esse aqui é o tapete espiral elegante. Iniciei ele com 50 correntinhas. Tem o passo a passo aqui no canal, gente. Então, o link vai estar na descrição do vídeo. Ah, mas por que você não vai fazer o tapete todo? Porque já tem, não muda nada. A única coisa é que aqui eu fiz todo numa cor só. E o espiral elegante, eu fui fazendo troca de cores, tá bom? Mas é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Então, você vai lá, faz a base do tapete. Uma base do tapete espiral, ó, tá? Fiz a minha base completinha. Olha só. E aqui, ó, nos meus motivos da parte oval, eu fiquei com 12 pontos altos em cada motivo. Vou botar, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos. Tá bom, pessoal? Então, agora nós vamos dar início ao nosso bico. Agora aqui, ó, eu vou dar subindo 3 correntinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço, no meu próximo ponto alto, 1 ponto alto. No meu próximo ponto alto, mais 1 ponto alto. Nos meus espacinhos de correntinha, em cada espacinho eu tenho 2 correntinhas, né? Então, vão ser 2 pontos altos aqui. Próximo ponto, 1 ponto alto. Próximo ponto, 1 ponto alto. Próximo ponto, 1 ponto alto. Cheguei no meu espacinho de correntinhas. 2 pontos altos. Essa aqui vai ser a sequência por toda a carreira. Ponto sobre ponto. E nos espacinhos de correntinhas, 2 pontos altos sem aumento, tá bom, pessoal? Sem aumento nenhum. Tá? Até aqui onde nós temos os nossos aumentos, não vamos fazer. Vamos fazer essa sequência de pontos. Ponto sobre ponto. E nos espacinhos de correntinhas, 2 pontos altos, tá bom? Então, eu vou dar sequência aqui na minha peça. E já volto com essa carreira fechada em pontos altos. Pra finalizá-la com vocês, já começar a próxima carreira. Carreira de pontos altos finalizadas. Olha só, como vocês viram, foi apenas ponto sobre ponto, sem aumento. E agora, nós vamos dar sequência aqui, então, ao nosso bico, tá? Terminando aqui, venho no meu terceiro ponto, na minha terceira correntinha, onde eu iniciei essa carreira, e prendo com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. E aqui, eu vou fazer a sequência de mais 6, totalizando 7 pontos altos, tá bom, pessoal? 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Fiz meus 7 pontos, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, gente. Laço, pulo, 1, 2, 3. E no quarto, eu já volto a fazer a sequência de 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz aqui, a sequência de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laço, pulo, 1, 2, 3. No quarto, eu volto a fazer aqui a minha sequência de 7 pontos altos. Gente, vai ser assim por toda a carreira, tá bom? 7 pontos altos, separados por 5 correntinhas. E eu pulo aqui, ó, 3 pontos de base entre um bloquinho com 7 pontos e outro, tá vendo? Se acaso vocês verem que há necessidade aqui, ó, se a parte oval de vocês emborcar, ao invés de 5 correntinhas na parte oval, vocês podem estar colocando 6, tá? Só pra ele ficar mais assentadinho. Vou dar sequência aqui, então, na minha peça. Já vou voltar com essa carreira pronta, pra gente já dar início na próxima. Voltei, gente, pra tá finalizando aqui a carreira com vocês, olha. Aqui, o meu último grupo de 7 pontos, eu fiz um ponto em cada ponto até o sexto, tá? E o ponto de número 7, eu coloquei junto, ó. Eu coloquei o 6 e o 7 junto no mesmo ponto, pra sobrar aqui 3 pontos aqui de separação entre um bloquinho e outro, tá bom? E agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E venho prender aqui no terceiro ponto. Um ponto baixíssimo. E assim, nós encerramos aqui a nossa primeira carreira aqui do bico, né? Essa aqui, ó, eu conto como acabamento, tá? Do tapete, a primeira aqui eu conto como bico já. Essa que nós acabamos de fazer. Vou passar com ponto baixíssimo pro meu próximo ponto. Vou fazer 1 correntinha e 1 ponto baixo no mesmo lugar. Aí, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Reparem que nós não fizemos ponto baixo no primeiro e nem no último, tá? Nós tínhamos 7 pontos aqui nessa carreira. Nessa, nós vamos ficar com 5, tá? Laço direto, sem correntinha nenhuma o meu fio. Venho pra dentro do meu espaço. E aqui eu vou fazer o total de 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se acaso vocês acharem que tá meio apertadinho, é só puxar assim, ó. 10, 11, ó. Ele cabe certinho aqui os 11 pontos, tá? Ó como que ficou. Daqui, pessoal, sem correntinha nenhuma. Já pulo o meu primeiro ponto alto, vou pro segundo e faço a sequência de 5 pontos baixos. 3, 4, 5. Fiz aqui os meus 5 baixos. Não trabalhei também ponto baixo sobre o primeiro e não vou trabalhar sobre o último. Vai ser assim sempre por toda a carreira, tá bom, pessoal? Laço, venho aqui pro meu espaço de correntes e volto a trabalhar aqui o total de 11 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, dou uma puxadinha, 9, 10, 11. Olha só. Fiz aqui o total de 11 pontos. Vou pular o meu primeiro. No segundo, volto a fazer a sequência com os 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui vai ser a sequência, então, pessoal, por toda a nossa carreira, tá? Não vai ter aumento, nem diminuição nenhuma. Vai ser por toda a carreira. Dentro aqui da minha argolinha de correntinhas vão ser 11 pontos altos. Vou pular o primeiro ponto aqui, ó, dessa carreira de ponto baixo. E vou fazer 5 pontos baixos sobre eles. O último vai ficar vazio, já laço e já vou completando aqui os meus 11 pontos altos dentro da minha argolinha de correntinha. Vou dar sequência aqui na minha carreira e já volto com vocês. Olha só, pessoal, finalizei aqui a minha carreira. Olha como fica. Dá a impressão de que vai embabadar, mas não vai. Nós vamos estar acertando isso agora, tá bom? Nas próximas carreiras. E deixa eu falar o que aconteceu aqui, pessoal. Lembra que aqui, ó, eu tive que fazer 2 pontos juntos, ó, pra sobrar esses 3 pontos altos aqui. Então, mas sabe por que aconteceu isso? Porque aqui, minha gente, ao invés de eu fazer 7 pontos, eu fiz 8, ó. 2, 4, 6, 8, tá? Eu não percebi e coloquei um ponto a mais. Então, preste bastante atenção aí. Se vocês colocarem certinho 7 pontos altos pulando 3 por toda a carreira, vai sobrar aqui exatamente 3 pontos. Sem vocês precisarem trabalhar os pontos juntos aqui, tá bom? Então, ó, foi uma distração minha e era bem aqui no comecinho, ó, eu poderia ter conferido e ter voltado, né? Mas passou, eu não voltei e aqui ficaram com 8 pontos, ó, tá? Então, se vocês fizerem 7 pontos certinho, no final aqui, ó, nessa carreira vai sobrar 3 pontos altos certinho, tá? Esse bico aqui, ele bate certinho, não precisa fazer adaptação, tá? Então, vamos lá, ó, finalizei aqui os meus 11 pontos altos. Vou vir aqui pro meu primeiro ponto que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou para o próximo, vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixo. Vou fazer a sequência de mais 2 pontos, porque aqui, agora, nós vamos tá ficando... Na carreira de baixo, nós ficamos com 5 pontos baixos. Agora, nós vamos ficar com 3, porque nós não vamos trabalhar o primeiro e nem o último ponto baixo aqui da carreira anterior, tá? Vamos trabalhar apenas os 3 do meio. Laço, vou vir aqui, ó, nos meus pontos altos e aqui nós vamos trabalhar, nesse primeiro ponto, um ponto alto duplo, ó. Lacei, sem correntinha, sem nada de espaço, tá? Venho aqui, passo por cima do meu ponto aqui, a minha agulha e saio aqui atrás, ó. Dou uma largada aqui na linha e faço um ponto alto. Uma correntinha. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar pontos altos duplos. Nós vamos fazer o ponto alto duplo apenas no primeiro e no último ponto aqui, tá bom? Agora, aqui no meio, vão ser pontos altos duplos. Vou dar duas laçadas, então, na minha agulha. Vou introduzir, passar aqui por cima do meu ponto, sair aqui atrás, puxar, soltar duas argolinhas, solta mais duas argolinhas e mais duas argolinhas. Uma correntinha. Laço duas vezes, passo, mais um ponto alto duplo. Solto duas argolinhas, duas argolinhas, duas argolinhas, faço uma correntinha. Sempre vai ter uma correntinha de espaço aqui, tá bom, pessoal? Laço duas vezes, novamente. Solto duas argolinhas, duas e duas. Uma correntinha. Laço duas vezes, introduzo, passo aqui por cima do meu ponto, ó. Saio aqui atrás, busco a minha linha, solto um pouquinho aqui, solto duas, solto duas e solto duas. Esse é o ponto alto duplo em relevo, tá? Laço duas vezes. Gente, toma cuidado pra não pular nenhum ponto, tá? Uma correntinha, laço duas vezes. Laço duas vezes. Uma correntinha, laço duas vezes. Uma correntinha, ó. Dá uma conferidinha pra ver se estão todos trabalhados. Puxo, solto duas, solto duas e solto duas. Uma correntinha, solto duas, solto duas e solto duas. Uma correntinha e nós chegamos no nosso último ponto, ó, tá? E nele nós vamos trabalhar ponto alto apenas duplo. Introduzo, saio aqui do lado, ó. Puxo e trabalho aqui um ponto alto. E assim ficou, ó, o nosso ponto. Ele fica com esse relevo aqui, ó, gente, que dá aquele detalhe bonito, tá bom? Do bico russo, ó. Olha como fica. Então, aqui nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos. Sempre vai ter que ter onze, tá? Terminando aqui. Pula aqui o meu primeiro ponto baixo. Vou para o segundo, faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. No último, nós não vamos trabalhar. Nem no primeiro e nem no último, tá? Laço. Já vou aqui novamente, ó. No primeiro ponto é ponto baixo, né? É ponto alto duplo, não é ponto... É ponto alto, não ponto alto duplo, desculpa. Faço aqui meu ponto alto em relevo. Uma correntinha. E a partir de aqui, eu vou começar a fazer pontos altos duplos. Solto dois, solto dois, solto dois. Uma correntinha. Solto dois, solto dois, solto dois. Uma correntinha. Gente, pra quem achar dificuldade de estar passando o ponto por trás, vocês podem fazer normalmente aqui por cima, tá? Dessa forma. Uma correntinha. Uma correntinha. E aí, vocês podem fazer, como eu disse aqui, ó. No primeiro, como a gente já vem fazendo. No primeiro, ponto alto apenas em relevo. E nos outros, vocês podem trabalhar ponto alto duplo em relevo, tá bom? Ó. Tá? E aí, fica opcional. Só que o bico russo, ele é assim. Com esse relevo, trabalhando, pegando os pontos aqui por trás, tá? Então, vamos dar sequência aqui na nossa peça. Duas laçadas. Sempre tomando cuidado pra não esquecer nenhum ponto. Tá? Então, essa, pessoal, vai ser a nossa sequência de pontos. Tá? Lembrando sempre que aqui, ó, o nosso primeiro ponto é ponto alto duplo apenas. O restante, ponto alto duplo e o último ponto alto normal, tá? Os duplos vão ser só a partir do primeiro, né? Do segundo pra frente até o penúltimo ponto. Então, eu vou dar sequência aqui na minha carreira. E quando estiver toda finalizadinha, eu volto com vocês. Finalizado mais uma carreira aqui do nosso tapete. Pessoal, ó, é sempre bom vocês, assim que terminar a carreira, acertar. Eu gosto sempre de dar uma puxadinha assim nos meus fios, tá? Nos meus pontos. Olha só. Como que ficou aqui a nossa carreira. E agora, vamos para a última. Desculpa, pessoal, a troca de pontos, viu? De nome de pontos. Antes, eu disse que no primeiro e no último, né, era ponto alto duplo em relevo. Mas são pontos altos, tá bom? No primeiro e no último é sempre ponto alto em relevo. No restante dos pontos, pontos altos duplos. Então, pra finalizar aqui, ó, vou aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo. Finalizo com um ponto baixíssimo. Já passo pro ponto baixo do meio, com um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Vou vir agora aqui, pessoal, trabalhar nos espacinhos de correntinhas, tá bom? Que a gente tem. Então, ó, vou aqui, ó. Aqui tem o meu ponto alto em relevo. Vou aqui na correntinha, logo depois dele. Prendo com um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas e vou fazer aqui o meu picô. Vou pro próximo espaço de correntinhas, ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Pego aqui as minhas argolinhas aqui do ponto, ó, e vou fazer o meu picô. Próximo intervalo, mais um ponto baixo com picô. Já temos três. Próximo intervalo, mais um ponto baixo, três correntinhas, picô. E agora, pessoal, eu fiz, ó, um, dois, três, quatro pontos baixos com picô, né? Nesse aqui, no próximo, vou fazer um ponto baixo. E aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou voltar para o mesmo espaço e vou prender com um ponto baixíssimo, ó. Olha só como ficamos até o momento. Os nossos quatro pontos, as correntinhas, prendi com um ponto baixíssimo. Vou para o meu próximo espaço e vou fazer novamente a sequência de quatro pontos baixos com picô. Tá bom, pessoal? Sempre trabalhando nos espaços de correntinhas. Já fiz um. Vou fazer junto, gente, é no próximo espaço. Ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Picô. Próximo espaço, ponto baixo com picô. Próximo, outro ponto alto com picô. Formando assim os meus quatro pontos altos. Quatro pontos baixos, desculpa, gente. Olha só, como que ficou, ó. Um, dois, três, quatro pontos baixos com picô. Sete correntinhas presas com ponto baixíssimo e mais quatro pontos baixos com picô. Tá bom? E assim, ó, ficou o nosso bico. Finalizando aqui, vou vir aqui, ó. Logo depois do meu ponto alto em relevo, vou prender com um ponto baixo. Vou vir aqui no ponto do meio, um ponto baixo. O ponto baixo do meio, né? E aqui já cheguei nos meus próximos pontos em relevo. E vou trabalhar da mesma forma, tá? Deixa eu desmanchar aqui pra fazer novamente com vocês, ó. Finalizei os meus quatro pontos picô, né? Os quatro pontos baixos com picô. Venho aqui, ó, no meu espacinho, logo depois do meu ponto alto e prendo com um ponto baixo. Agora, eu vou prender com um ponto baixo no ponto baixo do meio aqui, ó. Tá bom, pessoal? Aqui nós tínhamos três. Agora, nós vamos ficar com um. Daqui, já vou direto pro meu primeiro espaço de correntes. Logo depois do meu ponto alto, vou prender com um ponto baixo. E aqui, subo e faço novamente a sequência... De quatro pontos baixos com picô. Dois. Três. Sempre trabalhando nos espacinhos de correntinhas. Quatro. Agora, aqui, eu vou prender com um ponto baixo, ó. Fiz os meus quatro, tá? Aí, no próximo espaço de correntinhas, prender o ponto baixo. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Volto aqui pro mesmo espaço e prendo com um ponto baixíssimo. Vou pro meu próximo espaço de correntinhas, faço um ponto baixo. E agora, eu trabalho novamente a sequência de quatro pontos baixos com picô. Já fiz um. Dois. Três. Três. Quatro. Olha só como estamos. Agora, pessoal, venho aqui logo depois do meu ponto alto, prendo com um ponto baixo pra finalizar aqui, né? E agora, eu já inicio, já prendendo com um ponto baixo aqui no ponto baixo do meio, dos três pontos baixos que nós fizemos, ó. Em cada espacinho, nós vamos trabalhar apenas o ponto baixo do meio com um ponto baixo. Passo, já aqui pro meio, nas minhas correntinhas. E volto a trabalhar as mesmas sequências, tá bom, pessoal? Então, ó. Vai ficando assim o nosso trabalho, tá? Vou dar a sequência aqui na minha peça e volto pra estar finalizando junto. Olha como fica bonito. Muito bonito, né? Então, vou dar a sequência aqui e já volto com vocês. Trabalhei a minha peça com a sequência de pontos que passei pra vocês. E olha que coisa mais linda o nosso bico. Gente, ó, vim finalizar com vocês, tá? Olha só, terminei aqui os meus quatro pontos baixos com picô. Prendi aqui, ó, no meu último intervalinho com ponto baixo. E pra finalizar, vim aqui, ó, no ponto alto que eu fiz pra dar início na carreira. E prendo com um ponto baixíssimo. E posso já arrematar o meu fio. Se vocês fizeram de uma cor só, vão ter só dois fiozinhos pra arrematar. E uma beleza dessa aqui no tapete, como vocês viram aí no início, né, gente? Muito lindo. Dá pra vocês estarem usando também no tapete melancia, gente. Fica muito bonito, tá bom? Esse bico lá no tapete melancia. É só vocês também finalizarem aqui, ó, as partes oval do tapete com 12 pontos altos. E fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Fazendo dois pontos nos espacinhos de correntinhas. Que vai dar certinho também o bico, também no tapete melancia, tá? Bom, pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Espero muito, de coração, que vocês tenham gostado. Vocês pediram bastante esse bico. Eu vim trazer aqui pra vocês, tá? E já peço pra você que não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Pra não perder nenhuma novidade. E você que ainda não deixou o seu joinha, deixa o seu like e o seu comentário. Me falando o que vocês acharam, se vocês gostaram da videoaula, tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida, Eu respondo aqui as dúvidas nos comentários, tá? E também lá no direct, no Instagram. E é isso, minha gente. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!